Foi o teu amor que me envolveu Me encheu de esperança outra vez Contigo a vida é mesmo assim Me tocas e transformas tudo que há em mim Um novo brilho em meu olhar Tua glória hoje posso contentar Caminho seguindo tua luz Descanso em teus braços, meu Senhor Jesus Quero te louvar, quero te adorar Quero declarar ao mundo o teu poder Enquanto eu viver, quero te exaltar O meu coração é teu, somente teu, meu rei Foi o teu amor que me envolveu Me encheu de esperança outra vez Contigo a vida é mesmo assim Me tocas e transformas tudo que há em mim Um novo brilho em meu olhar Tua glória hoje posso contentar Caminho seguindo tua luz Descanso em teus braços, meu Senhor Jesus Quero te louvar, quero te adorar Quero declarar, quero declarar ao mundo o teu poder Enquanto eu viver, quero te exaltar O meu coração é teu, somente teu, meu rei É teu, somente teu, somente teu Quero te louvar Quero te adorar Quero declarar Ao mundo o teu poder Enquanto eu viver Quero te joltar O meu coração é teu Somente teu meu rei Quero te louvar Quero te louvar Quero declarar Ao mundo o teu poder Enquanto eu viver Quero te exaltar O meu coração é teu Somente teu meu rei